A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da sai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a sai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar O vovô e a vovó são como livros cheios de histórias legais e segredos especiais Cada momento com eles é uma nova aventura cheia de carinhos e sorrisos Então vamos escutar a favorita da vovó com vocês Gira 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 Mili 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 beijos pra você Gira 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 Mili Gira 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira 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 G Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar o pé Gira, 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 Mili Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Gira, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha, mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha, não terá rainha, mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem dançar Ser amigo, vem dançar Ser amigo, vem dançar Ser amigo, vem dançar Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili, juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Mamãe e papai Acesse o site da Gira, Mili E tenha diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira, Mili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a milha e seus bichinhos Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Parapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem com o seu requebrado Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica! Devemos sempre escovar os dentes, após as refeições e antes de dormir. Mili, Mili, beijos pra você! Vamos juntos para a selva girar, Mili encontrar. Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar. Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender. A giramilha mostra pra você, vamos lá, eu e você. Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué. Na casa da giramilha sempre tem o seu leão. Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão. Tem a curiosa sua zebra, seu hipopátomo e o tucão. A giramilha tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção. Hum-a-we, hum-a-ma-ma, hum-a-we, hum-a-ma. Hum-a-we, hum-a-ma, hum-a-we, hum-a-ma. Hum-a-we, hum-a-ma, hum-a-ma, hum-a-we, hum-a-ma. Hum-a-we, hum-a-ma, hum-a-ma. Vamos juntos para a selva, a Giramille encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver, me encanta coisa para aprender A Giramille mostra pra você, vamos lá eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transiberiana e transmongoliana Mili, milha e beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o meu ABC Agora eu sei o meu ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Agora eu sei o meu ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me Now eu sei o meu ABC A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U Sim! Então vamos laaa A, Sapa na lava, pá Na lava, parca, na ká Alamarala na lagá Na lava, pá, parca, na ká Mas que chalá É sempre neleve-pe, neleve-perque-ne-que Ele merele nele-ke, neleve-pe-perque-ne-que Me esquece-le Isse-pi-ni-li-vi-pi, ni-li-vi-pirque-ni-ki Ili-mi-ri-li-ni-li-ki, ni-li-vi-pi-pirque-ni-ki Me esquece-li O sobo no lovo-po, no lovo-porque-no-co O lo moro lo no loco, no lovo-po-porque-no-co O sobo no lovo-po, no lovo-porque-no-co O lo moro lo no loco, no lovo-porque-no-co O mozco-chulú Muito bem! Olá, milha-amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, mili, beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça e nem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toast, toast, eyes and mouth and ears and arms Toast, toast Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth and ears and arms Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Mamãe e Papai, assistindo Giramille, os seus filhos aprendem conteúdos bilíngue, formação de palavras, separações silábicas, singular, plural, animais, objetos, português, inglês e muito mais! Mili, Mili, beijos pra você! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E o sol E a dona aranha IN'a Continua a subir E a dona aranha Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E o sol já vai surgindo Na 者 업 E então Veio a chuva E a A dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Passa do dente, padinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, padinha vem Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que a minha mãe falou Fada do dente vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica que o meu papai falou Fada do dente vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, padinha vem Com sua mágica, padinha vem Fada do dente, padinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, padinha vem Fada do dente vem Fada do dente vem Fada do dente, padinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, padinha vem Fada do dente, padinha vem Fada do dente vem E aí